No duelo dos Atléticos, quem saiu na frente foi o goianiense. Logo aos 10 minutos, Lucas Mau lançou para Luiz Fernando, que tocou por cobertura para o fundo da rede. 1 a 0. E o Dragão só não aumentou a vantagem na sequência, porque o goleiro Matheus Mendes estava ligado na cabeçada de Guilherme Romão. O Galo só acordou quando o Palácios decidiu fazer esta jogada individual. E o colombiano continuou tentando. Aos 22 minutos, a bola sobrou limpa para Paulinho bater na saída de Ronaldo. Foi o quinto gol do camisa 10 no campeonato. A virada alvinegra poderia ter acontecido com o Hulk, só que a bomba do atacante explodiu no travessão. Do outro lado do campo, olha a equipe goianiense chegando mais uma vez com perigo. Em cima da linha, Igor Rabelo evitou o gol de Shailon. E Matheus Mendes defendeu bem a finalização de Maguinho. Em cobranças de falta, Hulk assustou o camisa 1 do Dragão. Tanto no primeiro, quanto no segundo tempo da partida. Mas o placar não foi mais alterado na Arena MRV. Um a um.